Oi? Eu não quero não, bicho, mas agora não. Gente, então tá aí, ó, o cara que trocou ranha. Primeiro ela tava com um, semana passada, que ela chamou pra tomar vodka de frente à minha casa. Aí começou a tomar vodka aí. Com dois dias depois, esse menino que... É porque os boys é assim, gente. Uma vodka assim, eles vão. Aí ela pegou, deu uma vodka a ele, ele pegou e foi. Aí quando teve a festa de uma menina pra lá em Campela, aí ele pegou o macho, pegou, levou o outro macho pra lá e deixou a ranha sozinha. Quando é hoje, o boy da ranha, que ela tava com outro já hoje, ela deu 50 reais a esse, que é outro safado, que vive com o povo dando coisa a ele, pra ele ficar com ele. Não fala assim dele que tá bem não, moleque. É tudo safado, e essa era outra safada também. Tchau, boa noite. Até amanhã. Safada, trambiqueira, trambiqueira. E amanhã eu conto o nome do boy aqui, pro povo saber. E bota o Instagram dele. Do mafioso. Quem manda a senhora também arrumar o homem desqualificado? Esses homens que só querem o seu dinheiro. Esses homens aí, que a senhora arrumou, tanto que tava na minha porta tomando cachaça, é homem de pitu, entendeu? É feito aquelas coisas de bar, que não pode ver homem com moto, interesseira. São tudo homens interesseiros. Ele vai querer o que de... Bicho, ele vai contar a gente, pra que ele vai querer o... É porque o de hoje a senhora deu 50 reais a ele. Aí vive prometendo camisa, disse que vai dar 50, falou com o cara de uma loja, o cara da loja disse que ia dar 50 reais. Ai, mentira! Não, pelo amor, não, pelo amor, não. O cara da loja disse que ia dar camisa. Mentira, mentira! Aí ela promete divulgar. Não, Davi, pelo amor de Deus, não. Pelo amor de Deus, diga isso não, moleque. Eu digo isso sim. Eu já sou suja na cidade, moleque. Mulher, mas esses machos ranham. Pare, mulher. Ô, meu, pare, que vocês é de mim, eu faço uma coisa. Eu que não quero os homens daqui, pra depois eu tiver falado, eu não quero não. Eu sei como os homens daqui é. A senhora quer, porque no grupo teve uma briga também. Eu posso postar as conversas aqui no grupo, gente? Porque a outra baitola, que foi trocada, sei lá como foi, é uma baitola de... É, que monte de filme de mim, inveja de mim, porque sabe que eu sou bonita, que eu vou ter meu cabelo lá na mão, em vez da minha beleza. Isso que ela fica querendo me destruir. Mas ela me destrói, não. Porque ela se banca o macho, mas eu não banco, não. Eu disse um presente, porque ele me deu um chocobão, um perfume, pronto. Ô, mulher, chocobão não é perfume, não. Chocobão é picolé daqui, bom. Quem já ouviu? Olha, pesquise. Pesquise no blog. Chocobão. Pesquisa onde? No blog, você pesquisa. Perfume, chocobão. Ela tá da grossura dessa caixa d'água, Ramina. Nunca vim dizer um negócio desse, não. Agora, bicho, quando é você, eu... Agora, vou lhe dizer, viu? Aquele homem gosta... Oi? O que é a senhora? O que é a senhora? Eu digo o que é ele hoje, nós já fizemos. Dizer o que é ele? Sim. Prometer mais cinquenta, que nem a senhora deu. Cinquenta reais. É uns boys senhão que a senhora arruma, viu? Troca pelo copo de vinho. Tá hora, troca por um copo de eslova. Tá hora, troca por um prato de filé com fritas. Tá hora, troca por pizza. Meu, que shake. É fácil, fácil. Esse macho daqui com... O que é isso? Quem? O que é o Felipe? De pole. De pole? Sim. Hoje o pole agora tá vendendo tamanco. Tá. Tamanco e... e sutião da... Da Renaudet. Da Renaudet. Da Renaudet. Tá bom, gente. Boa noite. Amanhã a gente continua. Dá para ser amanhã com tamanco nada a ver. Só lucir, tá? Ele não vê, beijo da toa. Como? Só lucir, tá? Só lucir, tá? Sim. Não, velho. Eu não vou já ter nenhuma. Eu me dei lá na sacada. Ele tá muito... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Olha ela falando, gente. Boa noite, mãe. Deus lhe abençoe. Oi, benção, mãe. Uma bolsa. Vamos só. Já ia dormir, gente, que eu tô morrendo de cabeça. Mas vi ranhar ali e fui gravar pra vocês. Estava com saudade dela, não tava? Só que você fez assim. Tá. É, ele tava ali em avalucinho. Até amanhã. Tchau.